Testando skins bizarras no Minecraft. A primeira skin que a gente vai testar vai ser essa do Lula Molusco. Já equipei a skin e olha isso, ela é muito bem feita. A mãozinha dele. Mas o que é que vocês dois bobalhões estão fazendo aqui? Gostei muito da skin do Lula Molusco, então vou dar uma nota 9 de 10. A próxima skin que eu separei é essa do Hug Wug. E vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Já coloquei a skin e olha o tamanho da mão dele. Caraca, o modano é muito bem feito, mas as animações estão meio estranhas. Vamos fazer uma dancinha pra ver como fica. É, a skin é muito bem feita, mas as animações são meio bugadas. Então vou dar uma nota 7 de 10. A próxima skin que a gente vai testar vai ser essa da Eevee do Pokémon. Ó, a skin é muito bem feita, hein? Pera aí, ele pisca? Caraca, eu nunca vi nenhuma outra skin fazer isso. Olha isso, ele mexe o bumbum quando a gente anda. Skin muito top, nota 10 de 10. E a próxima skin vai ser essa do Mario. Olha isso, ele é muito pequenininho. Uma coisa muito da hora dessa skin é que o Mario anda de ladinho, que nem no jogo. É, achei as animações muito bem feitas e a skin também. Então vou dar uma nota 9,5.